Começou... Gente, vai pro lado ali, ó. Cidadezinha no... Olha pro ENE e aperta pro lado aí. Vai, vai, vai. ENE? Prédinhos na ponta? Vamos nos prédinhos da ponta aqui ou vamos no mercado? Prédinhos, né? Não, vamos no prédinho. Mesmo prédinho da outra vez. Beleza, o carro da polícia tá lá. É, eu vou cair lá. Tô indo lá também. Não, não olha pra baixo. Olha, olha reto. Senão você vai cair direto. Eu rimei pra caralho porque a rime é feita de concreto e eu sou mais esperto e o Lipão é meu neto. E caiu um cara longe de mim. Puta, buguei. Eu caí e buguei. Aí foi. Ah, era você. Eu caí nos dois prédios do lado do mercado. Longe. Longe demais, Lipão. Burro, Lipão. Aí, R15, porra. R15, 12. Aqui, ó. Tem 12 aqui. Tem 12 aqui. Entra aqui e pega 12. Vai, 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 rápido. Aqui onde eu tô, não é na casinha. Vai lá, vai lá, vai lá, Lipão. Eu vou entrar nesse outro prédio aqui já. Opa, nice. Pegou o colo da mochila. Peguei a militar. Carro de polícia, tem que ir lá arrancar a bateria e o Sparkplugs. Eu arranquei o Sparkplugs. Tá bom, arrancar a bateria lá. Apesar que ninguém, mano, ninguém fica andando com o Sparkplugs mais, não. Nossa, esse caixote aqui, mano. Que bizarro. Eu vou subir aqui. Ah, achou. Achei mais munição pra R15 aqui. Drizzi, você precisa de R15? Você achou a R15? Tô. Tô aqui do lado de fora aqui, ó. No trailer. Tem uma R15 no trailer e duas caixas de munição. Vou baixar uma mochila. Militar. Aqui, aqui. Nesse trailer aqui, Drizzi, é. Handkit. Achei uma R15. Ih, tem cara ali. Onde? Tá aí mesmo, Patif. Na tua frente. O que é isso? Na lanchonete, não? Hã? Tem nada na lanchonete, não, mano. Será que foi a minha sombra? Tô lá dentro, tem militar. Ok, já perdi muito tempo aqui, véi. Porra nenhuma. Ó, tem um carro aqui, véi. A gente tem o carro da polícia. Só tira, tira o... O Spark Plugs e a gasolina. Tira a gasolina, tira a gasolina. A gente tem o carro da polícia lá já é mais rápido. É. Tira a gasolina. Ah, e o Spark Plugs também, né? Pera aí, mas esse carro spawna aqui mesmo? Vai de militar puxa a bateria. Aham. Ao invés de militar puxa a bateria também. Pra ninguém poder usar essa marida aí. Ah, beleza. É só de puxar a bateria e jogar perto aqui, já os caras não vão achar mais. Não, mas é bom ter bateria sem explodir nosso carro e tal. Tem uma... Deixar algum aqui que alguém já pegou. É uma bateria, um Spark guardado, né? Aham. Então, não escuto tiros por aqui. Não tem área marcada ainda. Acho que tá limpão ainda. Estamos tranquilão. Vamos ficar aqui até marcar a área. Vamos. Ah, area Stark. Ficar perto pra ninguém matar a gente, surpresa. Pô, não achei nenhum capacete ainda. Ó, já estão de R15? Eu tô. Já. Mas eu preciso de munição se tiver aí. Que eu queimo o tiro de R15 que nem o caralho. Short gun cês tão também? Short gun não, short gun não tô não. Entendei. Eu tô só com seis balas. Vem aqui, volta onde tá o carro da polícia aqui vocês. Peraí. Mano, esse jogo... Nossa, quando esse... Se eu não tiver servidor BR nessa porra vai ser bom demais. Mas vai demorar. Vai não. Vai não, Lipão. Já tá... Eles tão providenciando aí. Mas... Eu vou entrar nesse prédio da frente aqui. Já entraram aqui? Já. Já? Já. No prédio da frente aqui do negócio, da... De onde cê me entregou aqui o negócio? Não, da frente do lado da rua. Não, do lado da rua não. É... Aí, eu acho que não. Tô vendo barulho de fogo? Eu peguei a molotov. Será que foi isso? Ah, deve ser isso. Tão tomou. Mano, anda com um capacete no bolso também, mano. É bom. É, capacete... Pega um. Eu morri naquela última lá porque eu escotei o meu capacete e eu tomei a HS. Eu quase ia colocar o viadão aqui, mas melhor não. Nada, cara. Eu acho que eu já fui antes. Opa, medkit. Motorcycle. Caraca, quem veio aqui no último andar? Eu fui no último andar. Tem 4 medkits aqui, tipo. Porra. Era onde? Estão grudados na parede. Tem que olhar nas paredes e atrás das portas. Ou, na igreja. Acho que eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou continuar. Fui cegão. Munição de militar já os dois? Tamo. Igreja tem mais munição de R-15 aqui. Vou deixar um cartucho pra você, Drizzy. Na entradinha da esquerda, da igreja na esquerda. Pode pegar lá, Drizzy. Ó, aqui tem mais. Peguei mais um molotov. Opa, tem mais munição aqui em cima. Ô, Milipão, quer vir pegar? Tô com 120 tiros já. Mais que isso, eu não preciso não. Opa, achei medkit aqui dentro da... Boa. Tópico de medkit nessa porra. Essa salinha aqui eu nunca tinha vindo. Vai tentar ir no mercado lá? Vou botar alguém que tá do lado aqui. Vamo. Vai a pé mesmo pra não fazer barulho. Na frente dele aqui já. Ai, eu tô com 200 balas de R-15. Boa, Milipão. Tem um carro ali na frente. Parece que ninguém mexeu, ele tá no spawn. Tá no spawn? Esse mercado tem entrada atrás? Eu não lembro. Ih, a gente tá H3. ABCDFH3. Tá, beleza. Tá safe. Tem entrada na frente e atrás esse mercado aqui, mano. E... Isso aqui mexeu no carro, dá cover aí. É. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, mexeu não. Não? Nice. Volta a clear também. Entra com cuidado, mas... Tranquilão também, porque... Escritório sempre tem coisa. Muitas vezes tem colete... Podia ter um coletinho, né? Esquece do bagulho do out lá, mano. Vou lá em volta. Magic it. Dá o out. Opa, dois magic it, mano. Caralho, mano. A gente tá muito bolado, velho. A gente pode paguear já nessa porra. É. O triste é chegar um cara, dar um tiro só e matar a gente. É. A gente tá muito bolando pro tiro. É, é bem assim. Opa, munição, R15. É, só lembrar de se movimentar enquanto trocar tiro, tem mais R15 aqui no meio. Vocês estão com quantos tiros cada um aí? Eu tô com... 240. Você, Driz. Eu tô com 120. Eu tô com... Bom, peguei agora e eu tô com 180. O próximo que eu ia achar é do Drizinho. Isolado. Isolado. Eu preciso fazer bandagem, mano. Querem fazer ronda de... De carro? Ih, tem um carro de polícia atrás aqui, mano. Tem um carro de polícia atrás aqui. Já... Já subiu aqui... Já subiu aqui ou... Patife? Não. Beleza, tá inteirão o carro também. Aqui já. Vamos meter o pé nesse aí mesmo. Pra não ter que voltar até lá pegar aquele. Vamos. Vocês vão sair pelo fundo ou pela frente? Eu pego vocês na frente. Pelo lá na frente. Oi, gente. Eu sou bonitinho. Tudo bem? Ah, duas horas, Pedro. Já é do caralho. Eu fui jantar, fui jantar. É, Pedro. Duas horas, Pedro. Mamãe fez jantar pra mim. Tava tão gostoso. Oh, que bonitinho. Oh, Pedro. Eu já matei duas pessoas. Quantas delas eram do seu time? Ah, é, Odris. E você não tava aqui. Você viu a hora que o Pedro matou o cara na última partida do nosso time? Era? Foi ele que matou? Foi, idiota. Eu fiquei no VoIP xingando. Eu falei, mano, você é bull. Você já morreu. E ninguém me ouvindo no VoIP, mano. Não, e ele comemorando. E o Pedro comemorando. Matei. Matei no facadada. Ele deu uma faca ousada nele. Faca ousada. Oh, vamos pegar outros carros ou vamos ficar só nesse aqui? Tem que ir pro W. Só nesse carro aqui mesmo, tá bom? Oi? Quer pegar outro carro e ir em dois ou vamos ficar só nesse? Não, vamos só em um mesmo. É, vamos só em um. Bora. Eu sou o atropelador do time, então vou pilotar nessa rua. Só em um, só em um com essa coisa. Pô, a gente deixou gasolina na viatura lá atrás, né? Tem que chegar, pegar o G ali e já tá GG. Pega essa rua reta e vai embora. Pegar o G é GG. Pegar o G é GG, moleque. G é GG. Olha a via... Ah não, esse é de bomba. É bomba. É muito rápido, é bomba. Bomba. O cara do zariz tá aqui. Dá pra passar um carro por onde? Ah, pela água, né? Cuidado, cuidado que agora tem relevo na água. Nossa, velho. Tem alguns lugares que afunda e perde o carro. Serião? Aham. Olha o chão da água. Vamos passar de boa. G3. Tamo safe. E no chão tem bichão. É, a gente tá naquela trilha ali embaixo da Hunter Drive. Dá pra chegar na Hunter Drive. A Hunter Drive tá passando do nosso lado aqui. Vai ali ó, vai na base militar ali. Ali ó, cara ali ó, cara ali ó, cara ali ó. Ó, ó, tem vários ali ó. Onde? Ali ó, na esquerda, na esquerda. Quer ir pra cima deles ou não fugir? Ah sim, tô vendo. Só mete o pé, só mete o pé. Não vai pra cima. Um deles tá de AK. Cadê os loucão que ia pra treta? Pela né, meu. Metemos o pé mesmo os caras, mó bundão. Eles tão vindo pra cá. Vamo dominar sua base militar aqui, ó. Ficar esperando eles. Qual base? Essa aqui? Essa na esquerda aí. Essa aí na esquerda. É. Eles tão vindo nessa direção a pé. Aqui? Olha, tem munição de R15 aqui ó. Munição é o meu caralho. Sem trabalhar nessa porra. Aqui ó, munição de R15. Não tem uma coisa aí. A capacita... A capacita... Da capacita isso aqui. Vamo ser os guardiões aqui. Podeir as costas, hein. Eu tô olhando do lado dos caras lá. Eu tô olhando do lado dos caras também. Vou ficar de olho nas costas aí, onde tá o carro. Beleza! Vai arruxar, Drizzy? Só pra ter visão aqui Aqui é a ponta do morro Eles não tão vindo pra cá não, mano Acho que eles viram que a gente veio pra cá e virar, e voltar Eles não tão vindo não A gente tá save aqui, G3? Tá Bora naquela casa lá, ó No SW Vamo volta aqui então pra gente ficar Ah, uma picape lá Bora O servidor brasileiro dessa porra vai ser engraçado demais, mano Vou jogar contra o Silvão direto Pera aí, não desce ainda não Deixa eu dar uma rodeada aqui antes Quarta aberta Falando de binóculo, não tem ninguém não Tá limpão Se tiver alguém também, eu meto bala Vou arrancar aqui a battery E o Spark E aqui já passaram, hein? Só tem uma shot Já spawnou alguém aqui já Peguei uma caixinha da shot Tô suave Não, aqui é safe, né? Pra ficar Vocês querem A gente podia armar aqui, mano É, dá pra ficar aqui Entra aqui Arma barraca aí Ó, a trap caiu ali, ó Então é ali que os arrombados foram Vamo só passar lá Vamo ver Vamo lá Carro, carro Vamo de carro, vamo de carro Vamo de carro Vai dirigindo, Driz? É, dá pra ficar Depois eu não sei colocar o mesmo Vroom Irada aqui é uma bosta Ai, ai Nossa Eles empilotam demais, meu Não para não Pulei, pulei, pulei Ah, só um, só um, só um Vou olhar em volta aqui Tô abrindo a militar, alguém tá com a ouvir aí Beleza, pode ir que eu tô dando uma olhada Tem nada, já pegaram, já pegaram Rapaz que vem um avião, entra, entra, entra Cadê você? Aí É, aqui tem chance de cair bomba Sim, não, chance não, normalmente quando tem essas porra aí Cai bomba Provavelmente aqueles caras que pegaram essa porra, mano Vamos ver se a gente acha eles Fala que tava vazia, mano, eles pegaram tudo A gente tinha uma 12 lá dentro Será que eles foram pra aquela base militar lá que a gente passou do lado? Sei não, menino Será que eles vão ficar por aqui mesmo? É G3 Limpão demais Cara, aqui é o centro, mano Vai, tá aberto ali Ali pra frente não tem nenhuma casinha Aquela vila ali, Ranchito Ranchito é uma cidade, mano Ranchito é a cidade que a gente tava Ah, a gente já tava lá Porra nenhuma aqui É, vamos só ficar dando uma fonda aqui Pô, eu queria caçar esses malucos, mano Eles pegaram sniper lá, era GG pra nós Tamo G2 já G2 G2 já G2 já Ó, fechou pra 3 Pra 2 tem que ir pro sul É Só descer, menino E lá pelo Dragon Lake O 13 vai bem mais rápido do que o Patif O Patif não tem velocidade na veia, não Daqui a pouco ele dropa o carro Aí você vai O Patif não é mega rampa Você vai entender por que eu ando devagar nessa pula aqui É devagar É devagar F3, 13 Não, mas depois a gente volta Vamos só ver se tem alguém aqui Bora Se tiver, eu vou meter bala Vou pegar meu kill Ó, esse lugar aqui é consideravelmente safe, hein, mano Já abriram o trailer Deve ter gente aqui Tô com umas molotov aqui Tô louco Tô louco Esse trilho focado Olha isso Curtiu, Lipon? Curtiu, Lipon? Curti Surfoga, filho Surfando nas montanhas AirDrop aí Tá louco pra pegar uns caras pra eu tacar minhas molotov, viado Aquela é bastante filha AirDrop, AirDrop, vamos lá, vamos lá, vamos lá, foda-se Mas então, mano, vamos pra cima do AirDrop Olha ele aqui, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha E aí, vamos na bota? Mas ele viu a gente já, né Isso aqui é uma merda, né Vamos seguir ele pra eu ver qual é Vamos na bota do AirDrop, foda-se Então, mas aí não vamos pegar o AirDrop não Vamos ficar ao redor, circulando e matando quem for pegar o AirDrop É, boa Eu fico olhando em volta aí, vê se o jeep não vai atrás da gente Tá, tá, tô rodando aqui, aviso Você tem gasolina aí? Vai na água não, vai na água não Eu... Eu tenho gasolina aqui Não, tem no trunk também, no trunk tem Ah, tem que ir pra água pegar o AirDrop Vai cair aqui mais ou menos, não vai? Mais pra frente Eu não tenho visão vertical, não consigo enxergar Uma vez eu tava jogando sozinho Eu fiquei escondido atrás de uma árvore E caiu o AirDrop do meu ladinho É 3 e 3, só queria ver onde ele tava caindo É 3 e é 5 Prepara que vai dar merda isso aqui, hein Vai cair bem aqui, vai cair bem aqui, vai cair bem aqui Entrei, entrei Entrei não E aí Aqui é o André? Pô, Anark é aqui? E me inventou mais um vídeo Desta vez Alguém tirou o Spark, a Battery Vai dar merda isso aí, mano Tirei, tirei, tirei Pô, onde que tá? Ah, o AirDrop tá aqui, ô louco Onde aí, mano? Ficar numa moita Pra alguém pegar essa porra Vamos esperar os caras virem pegar? 4, safe É, vamos ver se ninguém vier Daí a gente vai lá pegar Por que que eu vou lá pegar? Vida louca Vai que vai explodir Olha aí, olha aí Eu vou pegar, vou pegar Puta, já tá vindo a bomba Ih, fodeu Olha a bomba Ih, fodeu Nossa Vai, 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 pega lá Pega lá que pelo visto tá limpo E aí, Delizy Tem uma militar crate dentro da crate? What the fuck? Bugou Agora, agora desbugou Opa, se não tem sniper Tem? Tem Caralho, vamos ver seus passos de leque Ih, tá vindo mais um avião Eu vou morrer Eu entrei no carro E aí, vou morrer Nossa 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 Fiquei com 20 de vida Mas tá sangrando? Fiquei com 20 de vida Tô sangrando, peraí Fiquei do meu lado, velho Eu fiquei dentro do carro Tem que meter o pé, mano Tem que meter o pé Olha o carro ali, o carro ali, ó Ele é onde? Fodeu Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, 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 bora Vai, pega ele, pega ele Deixa ele meter o pé Deixa ele meter o pé que eu tô com pouca vida Ele tá, ele tá, ele tá fumaçando também Ele tá com medo Que dedor crate, o que que é isso? É uma malinha, malinha Foda-se, tem a chave, você não abre a chave Pusta 80 mil, né? Mano, a gente precisa pegar um hanground agora Vamo Só vambora daqui Vambar Acabei de ganhar uma predator crate É, todo mundo ganhou, também ganhei De conta comigo Pega, eu vou usar mais um magic kit aqui Tô com 35 de vida Tá Se precisar de gasolina, eu tenho aqui, Driz Ops Sai não, sai não, sai não Susto de pão Caralho, precisa daquele inimigo, viado Nossa, gelei, mano Tá, a gente precisa ficar G4 A gente precisa ir pro sul Essa foto eu não tô pra montanha de novo Nossa, velho Mano, aquela bomba caiu na minha cabeça Eu vi, eu tava do seu lado Nossa, velho, olha isso Tão seguindo a gente essas bombas, velho Não, mas se tiver dentro do carro, relaxa que não pega nós Mas tem como explodir o carro Acho que a bomba cai bem certinho Não sei, tem, mas de uma só Não é uma só que explode não Não precisa de mais de uma Ah, eu já morri dentro do carro Pelas bombas É, depende da vida do carro O carro devia estar com a vida exótica Ó, G4 é pica É, ó, aquele rio, aquele rio que tá bem no meio do circular É o que a gente acabou de passar A parada é a gente esconder o carro e ficar por aqui mesmo É Eu não sou o Homem Árvore Adoro essa roupinha aqui vendo, bagulho Ó, eu vou ficar olhando pro norte lá pro Enia Pra ver se vem alguém do Rio com a Snipers Ficou olhando pro High Grounder Tá Olhar um pro W e o outro ficou olhando pro outro lado assim Eu tô no meio de três árvores aqui Eu consigo olhar Deixa eu ver Do E até o SS Até o Ah, não fica mais um scope de Sniper Ah, tem que ficar em primeira pessoa Até o SSW Do E ou SSW Ah, velho, eu vou ficar olhando nessas montanhas aqui É, eu tô olhando do W Do W até o NE Ó, tá vindo, tem um carro lá no NE Passando do outro lado do rio lá ainda Um carro de polícia Agora ele tá no N Agora eu perdi visão dele É, a gente tá logo depois do rio ali, mano Colina tá safe Tem alguém olhando pro SSW? Eu tô Não Eu não tô, não SSW? Ah, não, tô sim, tô sim Eu tô olhando do W até o E Não, do SSW até o O EN Eu tenho visão Tô com binóculos aqui olhando Tá fechando mais pro... Não, a gente tá safe ainda, né G4 Não, a gente tá bem safe Agora eu... O guys vai começar a esfremiar a galera do norte Lá vai vir tudo do norte A gente tá corrente Ó, a crate tá meio perto da gente Tá pra NNE a crate Olha o... O airdrop tá caindo Ó, eu vou ter visão dela com a sniper, mano Eu acho Deixa eu ir mais pra direita aqui Ó, certeza que alguém vai ir ali no airdrop, velho Eu acho que eu vou ter visão de sniper da airdrop Ó, se você não tiver daí Daqui onde eu tô com certeza vai ter Aí você vem pra onde eu tô aqui Véi que eu tô com o lado do rio Eu vou olhar suas costas, Drizzy Ai, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui Sim Filho da puta me pegou Nossa, que snipada, moleque Que snipada, moleque Vou lá ver o que ele tem Vai lá, vai lá, vai lá Ele tem amigos, gente Não esquece que a gente tá jogando K-Kip aqui É, vou lá ver o que ele tem Amigos Teram amigos Caralho, eu achei que... Eu achei que era o Lipão Eu achei que era o Lipão É, eu não sei quem que falou que tava avançando Eu falei... Eu só comecei a atirar porque a arma tava azul, mano Eu falei, vou olhar pro... Eu vou olhar pras suas costas Aí o cara tava pelado Eu só me liguei pela skin dele, velho O que é a arma dele? É, eu vi a arma azul Puta, não cai atrás da arma Ele caiu atrás da árvore, mano Não, mas se você tiver uma arma da região Você consegue levar, Drizzy Ah, eu não consigo pegar a arma azul dele, não Lipão, Lipão, olha a minha esquerda aqui Olha a minha esquerda Olha o coletinho que eu peguei Tô à esquerda, beleza Olha o coletinho que eu peguei Olha o coletinho que eu peguei Maneiro, isso é maneiro, hein, Lipão Do Brutus? Não, eu não consigo ver a caixa Eu não consigo nem ver nem o... Bom, bem Nossa, a bomba foi meio que do nosso lado aqui, cuzão Caraca, velho Caralho Vem mais uma, eu acho Sempre vem mais uma Mano, a gente tá bem no centro da parada aqui Nossa, a gente pensou em Drizzy deitado de sniper E aquele maluco chega do lado dele e mata ele Nossa, tinha muita chance Tinha muita chance Porque o Drizzy voa muito Não, e tipo... Eu tava focado na caixa, mano É, não, e a gente tava em 3... O cara passou muito na minha frente, velho É, a gente tava em 3... Ah, tá longe jogando Tá bem pra esquerda Muito longe não, né Mas tá longe, velho Tá bom pra cair Bum É, eu não consigo nem ver aonde tá Olha esse colete do maluco que deve custar bastante Não, ele é raro Ele é raro, mas não custa muito dinheiros, não Algumas de umas É nada nesse jogo que tá valendo muita coisa Ah Comece a coisa cara pra caralho agora, tá tudo meio bosta É tipo... É tipo estéreo, assim, esse jogo É, não vale nada Você com certeza vai gastar mais em chave do que lucrar em pender essas merdas Vai ser bom quando começar o site de aposta de H11 Aí sim Coletinha do H11, é o Driz Galera, tem um tronco rolando morro abaixo, galera Que idiota Eu não faço isso, não vou burrar todo o meu teclado Caraca, moleque, cadê os inimigos? Onde são os inimigos, meus amigos? Ué, o Drippão quer morrer? Fica tranquilo, mano Enquanto não aparecer ninguém Olha o que eu tô na mão aqui, fi Olha o que eu tô na mão aqui, fi Um colete Foguinho, quer um foguinho? Não, vou até me render Dá uma viradinha que eu dou foguinho em você Ui, tá bom, eu me rendo Fogo no rabo Hum, eu dou a bundinha pra você Vê o que ele falou Vê, eu vou vira aí que eu dou a bundinha pra você Ô, vamos ficar aqui no sol pra gente fazer uma bela thumbnail Aqui é thumbnail, Lipão Mano, vamos fazer thumbnail pro Lipão, mano Também, vai, vai, vai Vem aqui que eu tô no out Vem que eu também quero, eu também quero, eu também quero thumbnail Segura aí Segura aí, Lipão Também quero thumbnail Vou dar o oizinho Esse aqui é pra thumbnail, galera Oi, galera Thumbnail, galera Tem um botão aqui que te dá foto A gente vai morrer, mano, certeza Thumbnail Você viu como eu fui uma vez no thumbnail? Sério, olha, o Rodrigo até bateu palma pra você Siga o inimigo, moleque Eu sou muito macho Bom, chega, vamos jogar agora, vai Vem, mata eu Vamos lá Os moleque que estão assistindo o meu vídeo Vão falar, pô, os caras Mano, imagina os três morrer pra thumbnail O avião joga uma bomba no nosso corpo Porra, a thumbnail ia ficar top E a gente tava fazendo uma thumbnail em cima da montanha E do nada chegou um carro com as costas e matou a gente Cadê o carro? Tá aqui no cantinho, aqui, ó A gente tem que achar aquela pontinha do rio lá, mano Aquele finalzinho do rio lá Lá que tá fechando Mano, a minha R-15 não carrega, fodeu É munição? Não, ela tá com 148, mas ela só fica com 26 A R-15 põe 30, não põe? Não, eu tenho que ver com as balas aqui, meu Não, munição não entra, mano Caralho, tá uns tiros aqui, peraí Tá uns tiros, meu Ah não, ela é só 26 tiros no pente? Ah A R-15? Ó, aquela casinha lá, querem dominar aquela casinha? Deve ter negular já Vamos lá Então vamos, vamos, vai, vai, vai Tá fechando nessa pontinha do rio aqui Vai fechar na casinha Jogo já veio essa casinha já Fechar nela Eu matei uma vez dentro do banheiro ali, velho Peraí, Driss, não vai na frente não, você tá de sniper, caralho Eu tô de sniper, caralho Eu só um tiro na boca Tem ninguém aqui não, ó Pô, tem munição aqui É, já passaram aqui já Tem uma R-15 sem munição Vou tirar esse carro daqui Eu tô na cabana da frente aqui Renade H-4 Nossa, a gente tá bem aqui na pontinha do bico do corvo, hein Nossa, agora que eu vi que eu tô com 48 de vida, mano O cara tinha acertado o tiro em mim, eu nem tinha percebido Vou entrar aí pra me healar Leave some cover Eu quero os inimigos Esse jogo tá muito morto A gente pode ir pro sul, mano No lugar de ficar nessa casa Essa casinha aqui vai fechar na próxima, hein É, tá vendo a pontinha do rio? Olha, a gente tá bem naquela pontinha Ih, foi na gente Caralho Ih, sujou, meu Foi na gente? Foi Foi, foi, tamo entrando bala aqui O carro ficou muito longe, Drizzy? Eu acertei o tipo de zoe bem alguém Eu vi, eu vi, você matou um já Ai, matei, matei Tem um nas moitas ali, tem um nas moitas Eu não sei onde que eles estão Acertei um filho adaptando a moita ali Onde que eles estão? N, N, W? Eles estão, N Tomei Eu não tô vendo maluco Só se esconde, só se esconde Se eles avançarem eu pego com o sniper Me escondi, me escondi Eles estão na moita na esquerda da cabana Na esquerda avançada? Na, tem uma moita, você vai ver É a única moita que tem ali Será que eu consegui acertar daqui? Vamos tentar Nossa, cê me fala Não, não chega tão longe, tá boa Vamos a gente tomar nas costas aqui Aquela moita ou aquela, eu não vi O carro tá chegando, eles vão ter que correr pra cá Ó o carro, eles pegaram o carro lá na esquerda, ó Tá ouvindo Drizzy, cuidado aí com a cabeça Eles entraram no lugar, eles estão ouvindo Aqui atrás, o patife Não, tô na frente Cuidado pra não se matar, cuidado Drizzy Ah, eu morri mano Eu matei o cara que te matou Matei o outro ainda Eu acertei, eu dei o hitmarker em um deles Cuidado, cuidado, eu tô no banheiro Morri também Eu morri e matei, morri e matei Dipão, tá vivo ou Dipão? Tô vivo, tô vivo Eu matei o outro Eu matei o outro, matei o outro Ah não, não, não Ele tá vivo, ele tá com 9 de vida Ele tá no carro deles O carro deles tá atrás ali da casa, Dipão Ele tá com 9 de vida É só peidar nele que você mata Eu vou de AR-15? Vai de AR-15 Vai, vai, é certo Eu não tiro nele que mata Ele tá se rilando Tu no carro deles Não tem ninguém não? Então o cara morreu já Não, não tem ninguém não Bom, quer ver o final aí? Mano, vai ter que ser no canal do Dipão, né? Só vamos, filho Confio em você, Dipão É, só vamos, filhão Tá bom, mano Eu Tá bom, mano Tá bom, mano